683 mil 700 com 63 reais e 73 centavos essa foi a quantidade e o volume de rede que eu tomei no primeiro semestre de 2024 e eu começo esse vídeo falando isso porque o rede ele é inevitável o rede sempre vai acontecer independente do melhor computador que tu use o melhor sistema que tu use o mais bem preparado se tiver o rede sempre vai existir o melhor trader toma rede todo mundo toma rede o que não pode acontecer é depois de cada rede tu entrar dentro do teorema da escada se tu não sabe qual é o teorema da escada termina de olhar esse vídeo eu vou deixar na descrição o vídeo teorema da escada olha ele entende ele percebe ele só depois que entender o teorema da escada tu volta a fazer alguma coisa aqui porque 90% das bancas que são quebradas é por causa de um rede mas não rede que quebra a banca normalmente é um rede pequeno tomou um rede normal daí a pessoa se descontrola porque não deveria tomar do rede porque o juiz não deu pênalti porque o goleiro tomou um frango e etc e tal dele pega uma stake maior numa segunda entrada toma o segundo rede aí na terceira já o in e aí a banca vai pro saco tá então é o seguinte aprende a conviver com rede ninguém opera para tomar rede mas todo mundo vai tomar tu não pode deixar que um rede te tire do trilho certo estufa de descontrolar em algum momento me usa cara cara né tu não tomou mais de meio milhão de rede e continua operando normalmente não é por causa desse meu rede aqui que tu vai sair dos trilhos cabeça fria ficou muito nervoso sai da frente depois tu volta eu queria começar o vídeo falando sobre isso tá em 90% já abandonou o vídeo se tu tá aqui ainda comigo cara então os poucos que está comigo show vamos até o fim eu vou te mostrar o caminho para te ser consistente tá a 90% da galera já foi vídeo de múltipla de jogar dinheiro para cima de tigrinho tentando acertar um tiro na lua então vamos lá isso aqui eu tô mostrando para vocês é uma my bat space a gente tem dois gerenciadores de banca eu opero aqui no bolsa de aposta estou operando aqui no bolsa de aposta a gente tem aqui eu tenho 14 minutos para terminar esse vídeo antes começar a france bélgica aqui a gente tem aqui uma forma muito muito cru de tu ver o teu andamento pode vir aqui em minha conta lucros e perdas e aqui tu pode pegar hoje eu não fiz nada mas pegar por exemplo os últimos 30 dias tu vai ver o teu resultado ali tu botar o período de tempo tu vai vendo os teus resultados dados mas isso aqui não te traz grandes informações a gente tem aqui dentro se tu clicar em extra tu tem aqui ó dois gerenciadores de banca o bat centro mais bat space que te dão informações mais detalhadas para saber onde tu ganha onde tu perde isso aqui é um dos caminhos onde tu ganha e onde tu perde e para parar de operar onde tu perde e foca mais onde tu ganha principalmente que aqui dentro dos dois eu vou te mostrar os dois tu pode colocar os teus métodos aqui aqui dentro eles fazem a separação desses dados pelos teus métodos isso vai te ajudar muito eu não fiz isso tá faço que eu falo não falo cara eu não fiz porque né enfim eu venho das planhas do excel acabei não não me dando o tempo de separar os métodos aqui dentro mas eu vou te ensinar os métodos vou te falar os métodos que eu uso no final do vídeo gente primeiro vamos me usar aqui para não ficar só esse rede de 684 perdido esse aqui é o gráfico da minha banca bonito bonito e tu não vê deixa eu botar o outro gráfico aqui também do do bat centro né para mostrar os dois para você deixa eu botar aqui o ano todo aí ó olha esse gráfico tu vê que ele é um gráfico saudável ele não é aquele gráfico pá que dá uns tiros na lua depois perde e sobe não cara o único o único coice que ele tem é esse aqui ó que foi justamente naquela entrada que eu compartilhei com vocês para o City ganhar a Premier League depois que o City foi eliminado da Champions comentei eu fiz um vídeo para vocês falando essa entrada eu compartilho muita coisa com vocês na rede vizinha eu não posso falar da rede vizinha aqui no YouTube se não o YouTube não posta esse vídeo para ninguém também mas eu vou deixar o meu arroba aqui ó vai lá e me acompanha lá então eu fiz um vídeo compartilhando com vocês depois que o City foi eliminado da Champions que o City ia ganhar todos os jogos da Premier League ali eu ia fazer uma entrada para o City ser campeão da Premier League e acabou sendo por isso que tem esse coice aqui para cima o resto é tudo padrãozinho é Green Red Green Red 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 aqui os 600 mil de Red estão tudo aqui dentro tem vários Reds e não recuperei nenhum não tem nenhuma recuperação de Red não tem nenhum momento que a banca foi foi em perigo então é o seguinte eu tive 684 683 mil de Red e ganhei um milhão 319 de Green resultando em 635 635 um pouco acima da minha média eu fiz um vídeo de fechamento do trimestre dos três primeiros meses de 2024 são ver que isso aqui é simplesmente uma continuação e se eu tivesse voltado anos para trás vocês vão ver que também é a mesma continuação esse gráfico aqui ó eu prefiro se ele tá mais largo aqui ele vai continuar e se eu fizer um vídeo de final de ano eu não vou fazer você não vê que o que vai vai continuar o gráfico vai ser o mesmo porque os métodos que eu opero é a gestão de banca que eu perco e outra coisa porque que eu não vou fazer o vídeo fechamento de ano porque velho eu moro no Brasil né tenho família e querendo ou não já tô mostrando aqui números muito expressivos para vocês e como eu sei que isso aqui vai continuar subindo eu não quero chegar lá depois e tá mostrando números maiores então esse aqui é o último vídeo de fechamento meu que eu vou mostrar para vocês e vou deixar todo o ensinamento aqui tá fica comigo até o fim que eu vou te mostrar os caminhos então o seguinte eu tive lá sobrou isso aqui se não fosse o green do city que tá aqui eu teria exatamente a minha média eu ganho em torno de 60% 65% de uma steak por menos a minha steak de 100k tá parentes para o vídeo faz um parente é de 100k hoje eu comecei esse negócio aqui há mais de uma década conversei com banca de 100 quebrei botei 50 quebrei botei 100 quebrei eu devo ter quebrado umas 6 7 bancas lá no início se lá no início eu tivesse depositado 1k 5k 10k eu teria quebrado igual banca grande não em vez que tu quebra e teria desistido porque teria se tornado muito caro se tu tá começando pouca grana pouca grana depois que tu entender isso aqui e saber operar aí depois de um mínimo meio ano um ano aí tu faz um aporte para operar com mais dinheiro mas tá começando é pouco a grana tá não vai criar não né tu não tem a mesma experiência do que eu tu não viveu tudo que eu vivi operando para conseguir suportar os momentos ruins então começa devagarinho e depois tu vai subir conforme tu for lucrando certo meu maior lucro foi justamente nessa entrada do city 97k aqui a maior perda 57 minha média de lucro 13800 minha média de rede 11 e 500 tu observa aqui que eu tô exatamente no 3 para 1 e cada rede que eu tomo eu preciso de 3 grins eu tô exatamente ali né eu tô eu tô quase caindo fora exatamente ali porque que esse 3 para 1 é tão importante é muito difícil tu conseguir ser lucrativo num espaço de tempo longo operando acima de 3 para 1 para cada rede que tu toma quantos grins tu precisa se tu precisar mais do que três grins para tapar um rede teu tu vai ter que ser uma pessoa com emocional muito diferente para suportar o longo prazo porque imagina tu opera dentro sei lá de um 5 para 1 e aí tu ganha 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 aí tu toma um rede pá daí tu fica 5 para trás daí tu acerta uma acerta duas toma outro rede tu ficou 8 para trás daí tu vai 12 para trás cara por mais que isso vai ser lucrativo longo prazo emocionalmente é muito difícil tu suportar quando tu fica muito para trás ah não é possível operei o mês todo agora devolvi tudo é muito difícil passar por isso então 3 para 1 é um limiar emocional mais tranquilo que a maioria das pessoas consegue operar não tem limite isso aqui mas para te operar num limite muito alto uma quantidade de grins muito alto tu vai ter que ser uma pessoa com uma resiliência com um emocional diferente certo então aqui ó 3 para 1 procura métodos procura estratégico estejam dentro 3 para 1 que eu vou te passar no final do vídeo é 3 para 1 tá eu trabalhei 128 dias 113 em grins 21 em rede fiquei 21 de rede aí os caras ficam um dia em rede eles querem dar um recuperar a banca tá fiquei 21 em rede minha taxa de acerto muito boa 85% resultado médio por dia 5k é bom é bom é bom para mim é bom pô tem gente que não quer eu quero pô 5k se desce para fechar agora se tivesse como assinar um contrato dos 5k por dia tá fechado eu aceitava resultado médio por aposta 1.500 resultado médio por evento 1.800 cria por jogo e esse último número resultado médio por clique 606 reais cada clique que eu dou eu ganho 606 reais isso aqui é para inflar o ego né isso aqui é para inflar o ego vamos falar sério o meu bat space e esse aqui é para inflar o ego quanto que ela ganha para o clique bacana e agora vamos dar uma esmiuçada aqui no vamos puxar o betcentral cadê o betcentro tá aqui o betcentro vou mostrar uma coisa legal que ele tem para vocês também que é o seguinte ó eu poderia mostrar isso aqui por método se eu tivesse mas vou mostrar aqui por por ligas para vocês olha que interessante isso aqui deixa eu puxar já tá aqui desde o início do ano onde eu mais ganhei dinheiro onde eu mais perdi dinheiro onde eu mais ganhei dinheiro tá aqui ó disparada primeira ligue disparada primeira ligue depois em segundo lugar tá vindo essa euro que está acontecendo agora que daqui a pouco vai começar a França e Bélgica e que diga-se de passagem eu não me preparei para sair eu saio eu vim totalmente away nela quando eu vi que tinha começado aí eu comecei a operar e vim operando muito bem e eu tenho compartilhado muita coisa com vocês lá na rede vizinha do que eu tenho feito muita coisa com você tem compartilhado lá e cara eu tô muito mais num eu tô muito mais querendo não correr risco nessa euro indo só de boa e olha o resultado que interessante velho resultado muito cara esse resultado aí me surpreendeu muito tá me surpreendeu muito eu tento tá tendo esse resultado positivo e me surpreendeu negativo e uma coisa que não me surpreendeu depois depois aqui a gente tem a La Liga muito bem depois a gente tem aqui a Europa League e nós temos aqui o italiano e o que não me surpreendeu é tá aqui ó Champions League a Champions League é uma competição que eu me preparo muito eu já não tive um resultado tão bom eu fiz vinte e nove entradas na Champions na euro eu fiz quarenta e dois eu operei mais na euro do que na Champions cara eu não sei eu operei mal essa Champions League a gente tem que admitir quando a gente opera mal embora o resultado seja positivo jamais reclame do um gringo se tu reclamar do gringo que tu vai falar pro Red não sei não me agradou esse meu resultado da Champions então sinceramente eu esperava um resultado melhor mas às vezes é né nem sempre a gente consegue a gente tem que admitir que às vezes a gente não opera bem então alguns Red devem ter me machucado aí no caminho dessa Champions League provavelmente daqueles seiscentos e poucos mil de Red boa parte deve ter sido da Champions e para o lado para o outro lado da moeda os piores que tem a gente começa aqui com a Bundesliga foi onde eu pior meu pior resultado foi Bundesliga depois a gente tem aqui o Brasileirão Brasileirão Série A e o que que eu vou fazer no Brasileirão Série A eu vou diminuir minha stake nós estamos no início do Brasileirão já não tá legal já não tá legal eu vou diminuir minha stake no Brasileirão ou vou parar de operar nele simples eu não vou brigar eu não vou brigar com o número eu não vou brigar com o Brasileirão eu não controlo o que acontece no Brasileirão eu não controlo o que acontece dentro de campo no time do Brasileirão mas eu controlo a minha stake eu controlo o dinheiro que eu coloco no mercado e tu também controla o teu dinheiro coloca no mercado então se eu sei que eu tô operando mal na Bundesliga quando ela recomeçar eu vou diminuir minha stake se eu quiser operar lá e se continuar mal maior eu tenho que abandonar e a gente tem um exemplo aqui deixa eu achar cara depois aqui a Copa do Brasil também em Red aqui ó Ligue 1 da França cara eu eu já opero pouco na França antes eu operava mais e perdi dinheiro eu fui diminuindo agora eu opero pouco e continuo perdendo dinheiro já passou da hora de eu parar de operar no campeonato francês e eu sei disso só que às vezes eu vou lá me enfiar e tomo esses Red cara então é bom pelo menos tu saber isso aonde tu é mais lucrativo aonde tu é menos lucrativo certo então tá aqui bem exemplificado isso aqui foram os meus números tá leva em consideração que eu tenho mais de uma década de trade que não foi fácil foi difícil o caminho é árduo o caminho é árduo mas é possível tá tá aqui mais que provado mais que mostrado para vocês o resultado seis meses não é um super longo prazo mas é a continuação do vídeo que eu fiz do trimestre e se eu tivesse feito vídeos quatro cinco seis anos para trás e assim apenas uma continuação tá agora o seguinte vamos ao que interessa tu como é que tu melhora o teu resultado tá eu não tenho nada para te vender eu não tenho grupo eu não tenho curso eu não tenho mentoria eu não tenho nada não tem nada que tu pode comprar de mim vai ter uma coisinha aqui eu vou te mostrar mas tu consegue até de graça isso tá começando mano aqui ó backlay.trade vem aqui começa pelo iniciante e vai varrendo esses todos os módulos aqui tá e o conteúdo que tá querendo é espetacular começa por aqui estou olhar isso aqui velho tá na frente de 95% da galera que tá batendo a cabeça na parede então começa por aqui backlay.trade vai operando por aí tá métodos vamos falar dos métodos são basicamente quatro métodos que eu uso para ter o resultado que eu tive dois estão aqui aqui vai até abrir o módulo vovô mais operando com dois gols de vantagem ou famoso draquito para os mais íntimos eu podia ter colocado uma descrição aqui nem descrição coloquei mas o que vale é o conteúdo cara são sete aulas a né tudo mas tem uma aula que é uma hora e vinte tem uma de uma hora e vinte outra de uma hora e dez eu quero vídeo de 30 segundos velho não dá para te ensinar em 30 segundos a fazer isso aqui mano tá não tem como você quer em 30 segundos 30 segundos tem um vídeozinho de múltipla legal tem um vídeozinho não sei o que lá a dancinha e o dinheiro para cima tu não vai aprender isso aqui em 30 segundos tô te sendo bem sincero tá não não tem milagre não tem milagre então tu vem aqui em vez de estar olhando uma série olha o conteúdo que tem aqui e olha com calma não é para olhar em 2x 4x não vai aprender nada isso aqui não é uma série de filme isso aqui é um conteúdo didático tem que olhar a cidade normal porra agora eu tô de boa agora eu vou olhar aqui ó aquela aula do netuno olha com papel e vai anotando pois aqui é interessante que tu quer evoluir tu quer continuar junto com a massa financiando as casas de apóstolo quer continuar financiando as casas de apóstolo com a massa o caminho tu já sabe tem que fazer eu tô te mostrando um outro caminho aqui tá olho outro vai aprender dois módulos aqui dois métodos interessantes os outros dois tu vai pegar aqui ó e olha os outros módulos também aqui ó que são os módulos pagos cara mas mesmo os módulos pagos por exemplo do beck é o favorito que é o que tem a curiosidade publicar aqui ó na descrição do módulo aqui ó tem como tu pegar o módulo de graça vem lá isso aqui que tu vai ter o módulo de graça e olha as aulas velho não precisa pagar nada tu pega ele de graça entendeu olha o do beck é o favorito olha os três modos do beck é o favorito olha os modos do lei também vai te ajudar pra caramba do lei favorito vai te ajudar pra caramba e olha o restante do conteúdo cara isso aqui tu tem que olhar também ó casos reais de reflexão casos reais de pessoas que venceram nesse meio tá faltando um assento aqui em vitória ou não e casos reais de dificuldade pessoas que não venceram nesse meio olha esses dois modos aqui isso aqui vai te servir demais velho demais pra ti não repetiu que essas pessoas que perderam nesse meio fizeram e pra ti ter como exemplo as pessoas que venceram nesse meio e depois tu olha o restante palestra cara olha as palestras que tem aqui cara cara isso aqui é espetacular espetacular isso aqui vem dar uma olhada aqui nas palestras o que mais tu vai encontrar aqui o diário do Fagundes cara olha o diário do Fagundes tu vai entrar aqui ó no diário do Fagundes e vai ter um conteúdo que é esse aqui ó esse conteúdo um aqui ó tu pega ele tu sabe ler né tu sabe ler baixa ele ele é um pdf e lê aquele pdf cara é um relato visceral de um cara que batia a cabeça na parede e que passou a viver do trade esportivo hoje esse cara mora na europa vivendo do fagundes tomando red pra caramba toma red aí que nem eu e vive do trade entende então lê também aqui o diário do Fagundes não velho tá aqui pra ti tá o conteúdo agora o seguinte tem que olhar com calma tem que olhar com paciência e começar com pouca grana não começa com muita grana que tu vai te atrapalhar certo quer ter resultado que nem esses aqui meus cara tu pode ter essa semana não essa semana tu não vai ter cadê aqui mas cara talvez daqui a seis meses talvez daqui a um ano começa a ver o teu gráfico semelhante com esse aqui e aí vai depois é só tu manter certo deixa eu te mostrar uma outra coisa legal que tem aqui ó olha que legal isso aqui ó se ficar em calendário aqui julho julho eu não fiz nenhuma entrada mas ficar em junho deixa eu filtrar aqui eu só quero uma informação só essa informação aqui olha que interessante isso aqui ó em junho ó tomei tomei um red pesado 25% da steak depois 4 depois 14 e terminei o mês com 135% da steak em junho em maio vamos ver maio vai um dia só de red repara tomei um red 20% depois ganhei oito ganhei quatro depois passei um tempão sem operar depois ganhei isso aqui provavelmente foi o gringo do City lá quando ganhou a Premier League dia 19 de de maio ou seja tu não vai ver uma cacetada para cima para baixo vamos ver abril 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 cadê o abril abril aqui tomei forte perdi meio steak perdi meio steak de novo depois depois 6 23 assim foi então tomei 16 abril foi o mês difícil hein 67% da steak steak depois em março março 140 nesse aqui bom é legal essa informação aqui tá gostei desse calendáriozinho jeito que ele é mostrado infelizmente tem uns dias em vermelho em fevereiro meu pior mês né 20% da steak mas jamais reclame pelo menos foi positivo não tive nenhum mês negativo esse ano e uma steak quase uma steak redondinha em janeiro não tive nenhum mês negativo mas eu sei que os meses negativos estão por ali então tá começando julho não fiz nada em julho que julho não seja um mês negativo então cara seguinte te inscreve no canal espero que tenham gostado do vídeo tá te deu caminho aí agora depende de ti tá escreve no canal com a coisa deixa um comentário deixa um like nós estamos junto e me segue na que outra rede lá vou deixar o arroba por aí entra lá é nós dá-lhe é os guris e aí